A solenidade de assinatura foi realizada em um espaço na Secretaria de Educação. A empresa vencedora da licitação para a exploração do serviço da Zona Azul terá concessão de 10 anos, podendo ser renovada por mais 10. O valor da outorga a ser paga ao município daqui 15 dias é de 1 milhão e 700 mil reais. Com o início dos trabalhos, tudo o que a empresa arrecadar deverá destinar 15% para a Prefeitura. A implantação do serviço segue a ideia de promover melhorias no trânsito da cidade. Eu acho que nós avançamos muito nessa questão do trânsito, com os agentes, com os radares. São coisas que há muito tempo vinham sendo discutidas, mas efetivamente não eram realizadas. Fizemos uma série de alterações em várias ruas também, que tem feito a diferença na vida das pessoas. E agora, com a questão da Zona Azul, a gente dá um avanço também no trânsito. A antiga Zona Azul foi desativada em março de 2014. De acordo com o Secretário de Defesa Social, o novo serviço será completamente diferente do anterior, tendo como a tecnologia sua principal aliada. Basicamente, ela não tem nenhuma semelhança com o modelo anterior. Nós fizemos exatamente um estudo e fizemos uma construção e uma configuração do sistema dentro daquilo que o mercado e a tecnologia atual dispunham para efetivamente propiciar uma operação de qualidade. A empresa vencedora da licitação a Explora. Após essa assinatura, ela começará a realizar o estudo dos pontos de estacionamento e toda a sinalização. Só após este processo serão instalados todos os equipamentos. Serão 109 parquímetros espalhados pela cidade. Conforme prevê o edital, nós estaremos entregando os parquímetros, ou seja, tótens de autoatendimento, aplicativos de smartphone, rede credenciada no comércio da cidade para vendas de crédito e regularização dos veículos que usarem a Zona Azul, aplicativos de internet que possibilita o cidadão fazer a regularização e aquisição de créditos, a contratação de monitores que auxiliarão também o cidadão com informações e também regularização dos veículos. Então, seria esse o processo. A ideia é que sejam criadas 4 mil vagas de estacionamento quando o sistema estiver em pleno funcionamento. A Zona Azul será utilizada de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. Ela será operada com delimitação de três áreas com tempos de permanência de uma, duas ou três horas, com pagamento de R$ 2,00 para todos os horários. A compra das horas de estacionamento vai acontecer de várias maneiras. Aqueles que não têm intimidade com tecnologia poderão ir até um ponto de venda credenciado, uma farmácia, uma panificadora, como também junto aos nossos monitores regularizar seus veículos e adquirir créditos. Aqueles que já dominam mais a tecnologia, eles podem utilizar um aplicativo de smartphone e também a internet para regularização. E ainda nós temos os tótens de autoatendimento que permitirão que o usuário faça a aquisição e a regularização do seu veículo nas vagas. A ACIA, que ofereceu o serviço na cidade por anos, pede a criação de um conselho para avaliações e sugestões para o novo sistema. No caso específico da Zona Azul, a ACIA operou a Zona Azul por 25 anos, eram outras épocas, fornecemos o primeiro emprego para dezenas, centenas de pessoas. Isso mudou, agora é uma empresa que vai explorar e a criação do conselho seria interessante para que nós pudéssemos estar representados nesse conselho e levar para esse conselho as demandas, alguma crítica, alguma sugestão a respeito de tarifa, de número de vagas, de horário, uma série de assuntos que nós julgamos conveniente. Com a assinatura, a empresa terá 60 dias para implementar a nova Zona Azul. A partir do mês de maio serão realizadas campanhas educativas para que a população se acostume com o novo sistema. Os serviços têm que estar implantados em 60 dias. A ação educativa e informativa ao público já começa no próximo dia 24 de maio, vai se estender até o mês de maio e os primeiros 15 dias de operação, a partir de 24 de abril, são destinados à operação educativa sem nenhum tipo de cobrança para que os usuários se familiarizem com o novo sistema. Obrigado. 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 Obrigado.